Brã, brã, brã Ó, 07 Reggaeton, reggaeton Toma, toma, toma Morro pelo meu dinheiro Ministro, do alcoolela Sindicate Cúpula Faz fumaça, joga ela pra cima Ergue a taça, no meio da neblina Senhoritas rebolem, pra esquentar o clima Toma, toma Overdose de adrenalina Onde se busca a diversão que se procura Onde se encontra a satisfação de uma aventura Com local, com data, com hora marcada Com som, com bebida e com a erva sagrada Aceso, empreendendo queimar tudo Como o DJ Chong conheço bem o que eu uso O que tá na rua e o que vai tá em breve Popula12.com.br Ministro primeiro, solução do problema Amante de mulheres que exibem beleza plena Cada caso é um caso, cada sentença uma pena Vem cá morena que tu vai conhecer o sistema Jogo na minha posição admirável Modéstia à parte Talento incomparável destacado entre brancos Negos, latinos Responsável por fazer os meus rites virarem hino Muitos querem fazer, mas criticam o que faço Muitos querem ser, mas poucos que são macho De qualquer maneira, maloqueiro é maloqueiro Os não sabem por que morro, eu morro pelo meu dinheiro Faz fumaça, joga ela pra cima Ergue a taça, é o meio da neblina Senhoritas rebolem pra esquentar o clima Toma, toma, overdose de adrenalina Faz fumaça, joga ela pra cima Ergue a taça, é o meio da neblina Senhoritas rebolem pra esquentar o clima Toma, toma, overdose de adrenalina Toma, quem procura vai achar Toma, quem ajoelha vai rezar Toma, quem lutar vai conquistar Toma, toma pra depois comemorar Quem tá fora quer entrar, quem nos deve nunca dar Quem tá dentro quer ficar, mas por nós não quer matar 5 do 1, C.O.L.E. 2, L.A. Se quiseres atacar, tendo tudo pra triunfar Não enfrentou demônios, vem lá pesadilha Ele que foi bem recebido já acha que é da família E agora quer desfrutar, vem lá maravilha D'Ocolela tá na lista desde fumaça sacia Ouvi o título na esquerda, um baseado na direita O rebolado das gurias, botei minha braça acesa Um brinde pra as da esquerda, um brinde pra as da direita A champanhe tá servida em taças numa bandeja Garotas, moças, delícias da noite Uma melhor que a outra, hoje vai ser melhor que ontem O teu desejo é o meu prazer, eu faço uma ponte Se quiser satisfação, venha beber na minha fonte Considere feito que eu tire o capite No submundo profundo, desenvolvi meu apetite Aprendi com o mestre, o cabo mafioso Morro pelo meu dinheiro, pois também sou ganancioso Faço fumaça, joga ela pra cima Ergue a taça, no meio da neblina Senhoritas rebolam pra esquentar o clima Toma, toma, overdose de adrenalina Faço fumaça, joga ela pra cima Ergue a taça, no meio da neblina Senhoritas rebolam pra esquentar o clima Toma, toma, overdose de adrenalina De dentro e não de fora da cúpula De dentro e não de fora da cúpula Toma, 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 toma Tchau Ótimo Obrigado.